Existem ídolos que surgem no nosso coração e começam a competir pela nossa atenção. Como assim? Eu e você, provavelmente hoje em dia, não seremos tentadas a nos curvarmos literalmente perante uma estátua de metal. Mas nós seremos tentadas a confiar em nós mesmas e em outras coisas, dando mais prioridade a isso do que a Jesus. E no vídeo de hoje nós vamos explorar três ídolos que assolam mulheres cristãs e vamos ver como podemos ter vitória sobre esses ídolos. E o primeiro ídolo que tem assolado mulheres é o ídolo do empoderamento. E isso se popularizou quando o feminismo mentiu pra nós, mulheres, dizendo que nós encontraríamos satisfação se largássemos o papel que Deus criou pra nós e fôssemos atrás de títulos, diplomas, credenciais e posições de autoridade. E isso não só fora da igreja. Muitas mulheres cristãs hoje não querem focar na família e adiam criar em uma pra que possam focar na carreira e acabam às vezes não querendo ter filhos porque acham que isso é desgastante. E isso porque o ídolo do empoderamento, nesses corações, instiga a pessoa a acreditar que ela precisa buscar trabalhos e atitudes que vão ser vistas e aplaudidas e que vão ter status e reconhecimento perante o mundo. E aqui tá o paradoxo desse ídolo do empoderamento, que diz que é degradante a mulher trabalhar pelo bem da família, mas é empoderamento a mulher trabalhar pro seu chefe. E é um chefe que pode demitir a qualquer momento e que não se preocupa de verdade com ela. E é preciso esclarecer que com isso eu não tô dizendo que mulheres não podem trabalhar. É claro que mulheres podem trabalhar, mas devem trabalhar para o benefício do seu lar. Em Provérbios 31, nós vemos a descrição de uma mulher virtuosa, uma mulher segundo o coração de Deus. E nós vemos ela trabalhando e fazendo atividades pelo bem da sua família. E aqui tá a questão, ela não está fora de casa buscando um grande nome ou fama pra si mesma. Ela está buscando edificar o seu lar. E eu achei muito legal como que nesse livro, chamado Nunca o Bastante, a autora busca confrontar algumas das mentiras que mulheres comumente acreditam. E no capítulo que ela fala sobre a questão do poder feminino, ela mostra como que no momento que nós temos a nossa identidade alicerçada em Cristo, nós não vamos sair por aí procurando descobrir quem nós somos com base naquilo que nós conseguimos realizar. Porque em Cristo nós já temos todo o prestígio e empoderamento que nós precisamos. E não um empoderamento segundo a definição do mundo. E olha só o que ela diz que é interessante. Quando colocamos o homem no trono em vez de Deus, perdemos seu conforto e a sua bondade. E é por isso que a única forma de vencer esse ídolo do empoderamento é amando o papel que Deus nos deu, o papel que Deus criou pra nós. Porque os papéis que Deus nos dá, esses são libertadores. Não aqueles que a gente tenta usurpar lá fora. E a alegria verdadeira está em vivermos e abraçarmos o desígnio que o próprio Deus criou pra nós. E antes da gente ir pro segundo, comenta aqui embaixo qual que você acha que é um ídolo que muitas vezes mulheres cristãs estão se deixando levar e que estão colocando no centro do coração. Comenta aqui que eu vou amar ver as respostas de vocês. Porque o segundo ídolo é um que muitas vezes nós temos que lutar contra ele. Que é o ídolo do ego. E sobre isso a gente vê que tanto a alta como a baixa autoestima vem quando nós colocamos o nosso ego em um pedestal. E a inveja vem disso também. Mas aqui tem uma questão. Nós estamos inseridas em uma cultura que a todo tempo busca promover pra que nós mesmas estejamos inflando o nosso ego. Isso começou com o movimento da autoestima que trouxe consigo vários dessas frases e slogans totalmente contrários ao que a Bíblia ensina. Como, ame você mesma, não deixe ninguém entrar no caminho dos seus sonhos, defina sua própria verdade. E outras besteiras como essas que simplesmente buscam colocar o ego como o centro e a prioridade. Mas a Bíblia nos ensina algo diferente. Porque se o problema está no ego, não é aumentar o ego que resolve. E a gente consegue ver sintomas de estar colocando o ego como um ídolo no nosso coração quando a gente vê, por exemplo, em primeiro ponto, a baixa autoestima. Porque ela começa no momento que a gente começa a pensar que Deus não nos deu aquilo que nós merecemos e ficamos ingratas com aquilo que Ele nos deu. E isso é sintoma de orgulho. E inflar o ego não vai mudar essa situação, só vai piorar. O que vai mudar isso é nós colocarmos os nossos olhos em Cristo e buscarmos o contentamento. E o outro lado da moeda é a auto-autoestima, que faz com que nós pensemos mais de nós mesmas do que nós realmente somos. E, consequentemente, nós não vamos estar fazendo aquilo que o apóstolo Paulo nos orienta em Filipenses 2, que é termos o mesmo sentimento que houve em Cristo, a humildade. E esse sentimento, como o apóstolo Paulo desenvolve naquela passagem, faz com que nós consideremos outras pessoas acima de nós mesmas. E a questão que eu quero trazer aqui não é um se esqueça, aprenda a arte do auto-esquecimento. Não é isso, porque essa não é a solução que a Bíblia traz. O que nós devemos aprender a fazer é olharmos para Cristo e, a partir dele, entendermos quem nós somos. Porque olhar cada vez mais para Jesus faz com que nós entendamos a nossa identidade, quem nós somos, quem ele nos criou para ser e qual que é a nossa identidade como salvas em Cristo. E um exemplo de como isso funciona, por exemplo, Entender que Deus é soberano e que Ele tem um propósito para tudo faz com que a gente entenda que Deus é soberano da forma como Ele nos criou e que Ele tem um propósito de ter nos feito da forma como Ele fez. E uma história que eu amo sobre isso é a de Amy Carmichael. Quando ela era criança, ela sonhava em ter olhos azuis. Todas as noites, logo antes de dormir, orava para que Deus, de alguma forma, fizesse com que os olhos dela ficassem azuis. Então ela dormia e a primeira coisa que fazia quando acordava era procurar um espelho e ver se os olhos dela já estavam azuis. Mas ainda eram castanhos. E anos e anos se passaram e a Amy deixou o seu lar na Inglaterra e foi se tornar missionária na Índia. E lá, finalmente, ela entendeu que se ela tivesse olhos azuis isso iria diferenciá-la ainda mais dos nativos. E talvez eles não tivessem sido tão receptivos à mensagem das boas novas. Deus tinha um propósito com a Amy e Ele tem um propósito conosco. Entender que Deus faz tudo por uma razão, entender quem Ele é nos ajuda a encontrarmos o verdadeiro propósito que Deus fez em nós e nos ajuda a alicerçarmos a nossa identidade na rocha eterna que não muda. E outro sintoma de que o ego pode estar sendo um ídolo no nosso coração é quando se manifesta em inveja. Isso pode se mostrar de algumas formas. Por exemplo, quando nós vemos pessoas postando sobre alguma viagem empolgante que elas estão fazendo e elas estão postando fotos felizes ou quando nós vemos alguém vivendo uma etapa de vida diferente da nossa e lá no fundo do nosso coração a inveja começa a arder. Isso é basicamente dizer que nós entendemos melhor o que nós precisamos e o que nós merecemos, o que nós deveríamos ter do que Deus. E um dos grandes problemas da inveja é porque ela anda grudadinha com o descontentamento. E o descontentamento é quase o oposto do que significa viver a vida cristã. Porque a vida cristã é fundamentada na alegria em Deus. Deus é glorificado quando nós estamos alegres nele. Quando nós estamos alegres nele, nós conseguimos trabalhar com afinco para a expansão do reino. Então, ter o ego como nosso ídolo nos atrapalha completamente na vida cristã e especialmente na nossa missão como crentes. Por quê? Todas nós temos um limite de esforço e de energia. E se nós estamos aplicando toda essa força em nós mesmas, nós vamos estagnar na nossa missão. Mas, se nós cuidamos daquilo que Deus nos deu como boas mordomas, nós vamos conseguir estar trabalhando com alegria para o reino dele expandindo o reino do Senhor Jesus. E olha só o que a Sarah fala sobre isso. Sem o novo coração, sempre desviaremos o coração do Senhor e nos voltaremos para ídolos sem valor, acreditando que os nossos caminhos e a nossa sabedoria são melhores que os de Deus. Rapidinho, já já o vídeo vai voltar. Mas antes eu queria compartilhar uma coisa com você. Você sabia que 64% de vocês que estão assistindo esse vídeo não são inscritos no canal? Pois é, você pode estar ajudando para que o YouTube esteja recomendando mais conteúdos como esse para mais pessoas, ajudando para que a palavra de Deus possa estar alcançando mais pessoas. E agora a gente chega no terceiro ídolo, que é a opinião de outras pessoas. E sobre isso, nenhuma de nós gosta de ter que reconhecer que nós concedemos mais valor do que deveríamos às opiniões alheias. E uma forma que isso se mostra é pela dependência de elogios. E talvez você pense, não, não, eu não sou desse tipo de pessoa que depende de elogio de ninguém. Mas sabe como que a gente pode saber se nós estamos valorizando mais do que deveríamos? A Sarah aqui, ela propõe um testezinho bem simples que é assim, Se quando nós ouvimos, recebemos um elogio, nós pensamos Então eu sou bonita. Significa que estamos concedendo valor demais. E o contrário também é verdade. Quando não recebemos um elogio ou recebemos um comentário negativo, então pensamos Então eu não sou bonita. Isso pode ser um sinal de que os elogios estão tomando o lugar errado e que nós estamos deixando com que eles nos definam. Quando, na verdade, a nossa identidade deve estar firme no Senhor Jesus. E outra forma como isso se mostra é quando mulheres deixam o seu valor depender da opiniões de outros homens a respeito dela. E a Sarah tem um capítulo inteiro mostrando sobre isso, mas uma forma como isso se mostra é quando mulheres pensam Eu preciso da afirmação de um homem para me sentir realizada. Então isso significa que essas opiniões estão tomando o trono do nosso coração. E tudo isso que a gente está falando é tão sério porque os ídolos, eles mentem para nós falando que se nós conseguimos chegar até eles, então nós seremos felizes. E acaba que a gente fica nessa roda sem fim sempre buscando mais e mais coisas que no final só vão nos deixar mais tristes e infelizes. É por isso que nós precisamos aprender a reconhecer a beleza segundo a forma como Deus criou. E se você quiser aprender mais sobre isso, clica nesse vídeo e não se esquece de dar o seu like, o seu comentário, de se inscrever e ativar o sininho. Que Deus te abençoe e a gente se vê na semana que vem.